Sempre ouvi falar na minha vida que as pessoas tem que beber pelo menos 2 litros de água por dia. Você já ouviu falar isso também? Já ouviu falar isso também? Já ouviu também, Michele Miag? Nina, Camila, beber 2 litros de água por dia. Agora parece que não pode mais. Isso porque beber 2 litros de água por dia pode ser excessivo. Pera aí que eu vou te explicar. Isso segundo um novo estudo de uma universidade no Reino Unido que mostrou que a ingestão recomendada de 2 litros raramente corresponde às necessidades reais do nosso corpo. Para falar sobre esse assunto, eu vou chamar a Júlia Laporte que está na nossa redação para explicar melhor para a gente. Júlia, qual seria a medida certa então? Quanto que eu tenho que beber água nessa universidade do Reino Unido? Reino Unido uma ova, Júlia. Mano, esse povo lá do Reino Unido, eles não entendem nada de água não, né? Mora no Brasil, o sol é que é quente, lá neva, lá faz friagem, lá. Os caras nem bebem água, nem tomam banho lá no Reino Unido. E quer falar que eu não vou beber 2 litros de água. Quantos litros de água eu devo beber, Júlia? Fala aí. Boa tarde. Boa tarde, Bé. A quantidade necessária varia entre 1,3 a 1 litro e 800, Chibé. Boa tarde para você, para quem está acompanhando a gente no Balanço Geral. Mas olha, segundo a pesquisa, depende da idade, clima e local. Um dos motivos dessa mudança é que pesquisas anteriores estavam baseadas em pequenos grupos de pessoas e também a água ingerida através dos alimentos não era contabilizada. Esse estudo foi feito em 23 países diferentes e com pessoas de idade entre 8 dias e 96 anos. Para o pessoal de casa ter ideia, é preciso levar em conta a rotatividade hídrica, que é maior em ambientes quentes e úmidos, o gasto de energia para quem é atleta, gestante ou pessoas com alto nível de desempenho em atividades físicas. Chibé, isso chama atenção porque a gente sempre ouviu falar que o ideal era tomar os 2 litros por dia. Mas não é mais assim. Lembrando também que tem a polêmica do ovo, se faz bem ou não, se aumenta ou abaixa o colesterol. Tem a taça de vinho por dia, né? Tomar uma taça ali de vinho por dia, se faz bem para o coração ou não. Tem especialista que diz que sim, que ajuda, mas tem especialista que fala que não é o recomendado. Então assim, o jeito, pelo visto, é procurar um equilíbrio ali. Ah, estou bebendo água enquanto isso aqui, estou com uma garrafa d'água aqui. Você vê que esse negócio é furado, ô Júlia, eu vou falar com você. Presta bastante atenção, lá no Reino Unido, eles comem feijoada? Eu acho que não, viu? Eu depois que eu como a feijoada, eu bebo 5 litros d'água. Lá no Reino Unido, eles bebem pinga igual eu bebo pinga nos botecos aqui de Varginha? Eles comem mendoim salgado, igual comem os mendoim salgados aqui nos botecos. Eu tomo, eu tenho ressaca, eu tenho ressaca todo santo dia. Vocês acham por que eu passo maquiagem na cara, Júlia, para eu poder apresentar o jornal aqui? Porque eu estou de ressaca. Muitas das vezes vocês me veem, eu vou para o intervalo, às vezes eu vou... Agora, que horror, Michel Minha, quantas vezes você escuta eu no Michel Minha que ouve no ponto, né? Eu estou passando mal, mas estou firme aqui no jornal, não falta um dia de serviço. Ô, Júlia, você acha que essa pesquisa no Reino Unido se aplica ao Brasil? E eu sei o que você está falando, antes de você falar, vem cá, Maria Fernanda. Quantos copos d'água você bebeu para poder gravar essa matéria ali? Que eu vi você bebendo água ali, no vitrôlei. Quantos copos você bebeu? Seis? Aí, ó. Aí, ó, a Maria Fernanda. Ela não é atleta, ela não é gestante. Está gravada não, né? Não, não é gestante, não é atleta. Bebeu seis copos d'água, Júlia. E você bebe quanto de água por dia, Júlia? Ô, Tibé, eu bebo mais de três litros por dia, mas eu faço crossfit, eu faço academia. Aqui é calor, né? A gente liga o ar-condicionado, mas quando eu chego aqui para trabalhar, está um mormaço gigantesco. Então, até vou mostrar aqui minha garrafinha. Mostra aí a garrafa d'água. Estou quase para terminar. Nossa, cada um bebe água de acordo com o cacete que tem. Olha a pete de dois litros que a Júlia tem ali. Olha a Maria Fernanda, bebedora d'água. Ô, Júlia. Eu tenho que beber muita água, Tibé. Olha só, olha a da Grazi, olha o tamanho da garrafa atrás de você aí, olha a garrafa da Grazi. Olha, combinando. Toda cor de rosa, está vendo? Combinando, Grazi. Ô, Júlia. Toda cor de rosa, pantera cor de rosa. Como que a gente faz para ter uma base, então? Como que eu sei, mais ou menos, o quanto eu devo beber de água assim? Eu, que vivo de ressaca, eu já acordo tomando doorflex, sorrisal, eu tomo engove. Eu faço o que para beber água? Ô, Tibé, é o seguinte, você pega 35 ml e multiplica pelo seu peso. Eu, por exemplo, peso 70 quilos. Se eu for fazer essa conta, eu tenho que beber aí por volta de 2,5 litros por dia. Mas, como eu disse, tem que levar em conta se faz exercício, o local que você mora, né? Ali no dia, se você beber uma brejinha antes ou não, tem que se manter hidratado, viu? Ah, então você tem que fazer a conta. Faz a conta aí, Michel, minha água, na sua calculadora aí. Eu peso 90 quilos. Então, para ver quanto de água eu tenho que beber. Então, quer dizer, a Michel, minha água, que fez a conta, falou, meu, pô, agora que eu tenho que beber 3 litros e 150 por dia. Faz uma conta aí, tem uma amiga minha, Michel, minha, que ela pesa 110 quilos, amiga minha. Quanto de água eu tenho que beber por dia? Faz a conta aí para mim, Michel, minha água, para eu poder, rapidinho, para eu ver aqui. 3 litros, 3 litros, 3 litros, 850, tá? Para beber de água, 3 litros, 850. Tá bom? Muito bem. Não, a amiga minha mora no prédio do lado daquele emissora, 3 litros e 850. Ô, Júlia, muito obrigado por todas as informações. A partir de hoje, então, eu vou beber 3 litros e 150 ml de água. Serve suco também ou refrigerante? Não, tem que ser água. Ah, não, tem que ser água. Ô, Tibete, deixa eu só comentar aqui para o pessoal de casa que tem enquete rolando lá no nosso Instagram, viu? É o arroba rede mais HD. Então, pessoal, vai lá, vota na nossa enquete se concorda com isso, com esse novo estudo, ou se concorda que tem que tomar ali o limite de 2 litros de água por dia, viu? Tá, Júlia, então. Júlia, muito obrigado, viu? Pessoal da redação, então, gente, o negócio é o seguinte, o negócio é beber bastante água, certo? Beba bastante água, porque água é vida. Já dizia quem trabalha na Copasa. O negócio é o negócio é o negócio. E aí E aí E aí Obrigado.